É um prazer enarravo em estar aqui, depois de 3 anos, depois de 2 anos, eu acho que não faço palestras no Hackerspace. Iniciei a gente fazer uma palestra atrás da outra, porque não tinha ninguém que ia dar palestra. Agora tenho que pagar por 6 vezes a BCD. Juro, tem aí. É bem legal quem é logo aqui em cima do Hackerspace. Então, meu nome é Ricardo, como o Júlio já falou. Hoje eu vou falar sobre o problema da freelancer. Como é que a gente começa, como é que a gente pode crescer e como é que a gente pode ganhar dinheiro, que é o que interessa. Mas, preciso fazer um aviso antes. Apesar desse titulismo que eu fiz para vocês virem na palestra, essa palestra não é sobre sucesso. Ela não vai ser sobre sucesso. Eu não vou ensinar como vocês ganharem dinheiro daqui a 3 meses. Não são 7 semanas as fórmulas de lançamento daquele cara lá que você está montando. Não é aquele negócio assim, ah, quer ganhar dinheiro que muitos me comam. Não. Na verdade, isso tem a ver com o aviso 2. Essa palestra, o pessoal está me pedindo há muito tempo. Há bastante tempo, porque eu sou um dos poucos que trabalham com o problema da freelancer desde 6. No Hackerspace. E a pessoa sempre fala, pô Ricardo, fala sobre a sua experiência e tal, compartilha para a gente poder saber como é que você faz para trabalhar. E eu sempre ganho um pouco para falar sobre isso, porque eu entendo que cada caso, eu caso. Eu posso falar da minha experiência, eu posso falar do que eu fiz, mas eu reconheço os privilégios. Eu reconheço que eu tenho uma estrutura familiar que me permitiu ficar um bom tempo descobrindo o que eu ia fazer na vida, estudando. Eu tenho uma esposa que permite estar aqui a essa hora da noite quando ela está em casa com o meu filho. Entendeu? Então, assim, eu tenho vários privilégios que nem todo mundo tem. Então, às vezes pode ser até ofensivo chegar uma pessoa e falar assim, ah, pô, você vai lá e faz o projeto de graça. Foi uma coisa que eu fiz. Mas, para mim, para a minha situação, eu podia fazer isso. E eu queria também compartilhar com vocês justamente tudo que deu errado primeiro. A intenção é, primeiro, falar da minha experiência e mostrar para vocês. Todo mundo começa a falar assim, eu sou o fulano e essas são as minhas credenciais. Eu vou começar a falar justamente assim, eu sou o fulano e essas são as minhas credenciais. Só que as minhas credenciais são, ah, e importante, essa palestra é para a gente começar a passar fora da caixa. Esse meme aqui é de um, esse cara aqui é um programador de WordPress, que tem um site, você vai fazer em 2012, um dia tipo 2 depois. E aí eu até vou ter preferência a música, você vai hoje na palestra. A ideia é pensar tudo fora da caixa. Porque, como eu disse, eu sou um dos poucos do grupo do Hackerspace que sempre trabalhou como freelancer. Sempre trabalhou com conta própria. Eu nunca quis ficar tendo sinais de programador. Eu nunca fui contratado por uma empresa. Nunca fui piorar pelo meu irmão. Então, a minha experiência é muito diversa, muito diferente da maioria das pessoas. Fazem parte do Hackerspace. Então, às vezes a gente está educado, está condicionado pela nossa formação, pela nossa educação, a corretagem de emprego, o seu emprego, uma grande empresa, crescer na grande empresa e se aposentar. Isso não é mais uma realidade do mercado. Então, falando das minhas financiais, que é o meu irmão Gonçalves e eu gosto de apresentar com o pai e o marido, e depois falar com a minha profissão. Sou desenvolvedor web e boa. E aí, eu vou me atender um bocado agora na minha história, assim, porque ela, os exemplos que eu vou dar aqui, falar como foi em andamento, eles vão ser com base para todo o restante que eu vou falar sobre o que é essa realidade para o meu freelancer. Então, o meu primeiro contato de programação foi quando eu tinha um 1.3.1, eu tinha acabado de ganhar meu computador, era 1.3.1 da Compaq, não sei se alguém aqui é dessa época. Meu pai fez uma visita contra algum computador, porque assim, é uma coisa absurda de cara. Eu lembro de ter visto a nota fiscal, eu falei, 95 mil e isso o computador custava 5 mil reais, era um 4.8 mil e um DX2, certo? Era um absurdo de caro. Eu estava no mínimo na época, era 50 reais. Para vocês terem uma ideia, é como se hoje fosse o computador de 16 mil reais. Em termos de poder de compra. Então, era muito caro na época. Então, o principal fato, porque eu tinha dois privilégios, eu tinha um computador em casa em 95, e ele tinha um 6.1, e eu adorava jogar do Kenuki, que só rodava em 95, com 16 MB de memória. Eu achei muito bem de memória. E aí, dentro de uma revista, a gente falou assim, não, para você configurar a memória compartilhada do Windows, e achar o memória do Windows. Ah, vocês já estão aqui com o ConfigSys, e aí vocês estão aqui com o ConfigSys, vocês conseguem alterar a memória compartilhada. Beleza? Vou lá, o ConfigSys, bota o P16, pega o P16, quando eu baixar o P16, pega o P16, vai no tal do Kenuki. O que aconteceu? O meu pai deve pagar três reais para levar para a Newsies, para eles fazerem a reinstalação do Sistema Operacional do Tragueira todo o todo. Esse foi o meu primeiro experiência de programação. Depois, eu já comecei a brincar de fazer a autoexec.bat, para dar susto na minha irmã, para dar lugar para o computador, passar mensagens, o outro está sendo formatado, você vai ter todos os arquivos e o fim. E aí, no final dos anos 90, não, no final dos anos 90, eu conheci a internet. E aí, foi o paixão do primeiro mês, né? Nunca mais dormi uma noite antes das cinco horas da manhã, depois desse jeito. Porque a internet estava de escada, tinha que entrar meia-noite nessa noite, ficar tentando conectar, e aí quando eu conseguia conectar, aí era felicidade, ficava até as cinco horas da manhã na internet. Inicialmente com o BBS, depois comecei a brincar com os bate-papos, e a alterar os get lá do bate-papos do Obra, mudar o BIC, e juntar coisas com o fora, etc. Bom, pulando lá para o início dos anos 2000, abrindo de html com a mil, a gente começou a criar algumas páginas, começamos a vender as páginas para fazer o interesse da vizinhança. A primeira coisa que eles fizeram a família ali, então tinha que ele chamar uma empresa de edição no vídeo, e a gente foi lá que o site tem que fazer edição no vídeo. Aí tinha um outro tio dele que tinha uma padaria, eu fui lá com o site de padaria, na época, que beleza, com o site de padaria, lá com o site de padaria. E foi brincando assim, nessa época, eu já, aí nessa época, ali era uma brincadeira, né, foi passando um tempo ali na faculdade, aí o meu primeiro curso foi Física, e ele usava, ou fazia site, pra HDI, ele não usava na faculdade, ele usava novamente, fazia site, meu curso de Física, acabou quando eu cortaram a Bolsa de Administração Científica, e o meu professor falou assim, ah, agora que você vai crescer essa turma, ou você desiste o bacharelado. Aí eu falei, ah, então eu desisti de Física, fui fazer Administração, aí fiz dois anos de Administração, quando eu terminei a Administração, quando eu estava no quinto período de Administração, eu falei assim, cara, é isso que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto, que é, não é programar, é dançar, né, eu era professor de dança de salão, e aí eu fiquei dançando quatro anos, criando essa época, nessa época eu fiz uma, eu fiz uma, aí nessa época eu criei uma empresa de produção cultural, né, isso já era aí em 2008, criei uma empresa de produção cultural, e nesse meio tempo, eu comecei a fazer site em flash, porque o html era no tableta, não existe CSS3, e aí a gente conseguiu fazer site em flash, mas tivemos contatos com programação novamente web, né, inclusive o action scripts, do flash, e o php para fazer um back-end para o cara começar a fazer loads de imagens, por exemplo, uma galeria de fotos lá no site. E aí em 2008 eu fui na minha primeira empresa, que foi a BRG Transas, que era uma empresa de produção cultural, e eu fazia os sites dos projetos culturais que a gente desenvolvia. Só que aí eu comecei a ganhar mais dinheiro a fazer site do que fazer os projetos culturais, porque outras empresas começaram a me contratar a fazer os sites dos projetos culturais deles. E aí eu percebi que existia uma necessidade no mercado, qual era a necessidade? A necessidade de que, normalmente, as grandes empresas tinham um patrão de obra que elas quisessem, né, e as pequenas empresas não conseguiam, ou porque era muito caro contratar, ou porque era muito difícil eles encontrarem alguém que tivesse perfil para poder fazer o que a especial fazia. Foi nessa época que eu comecei a me especializar mais na parte comercial mesmo, comecei a estudar a parte comercial, comecei a estudar SEO, marketing digital, para aprender como vender mesmo. E aí a minha empresa, essa empresa de produção cultural que eu tenho um problema certo, fluxo de caixa, e eu falei, bom, agora eu tenho que estudar contabilidade. Eu me ensinava em fluxo de caixa, eu ferrei, vou ficar em cinco anos para medir a vida da empresa, então eu vou estudar fluxo de caixa, e acho que foi a ideia que eu fiz eu tenho a procurada de contabilidade. E aí estudei também contabilidade no sexto período. E depois de contabilidade, aí nisso eu já estava fazendo, já estava trabalhando com um site, eu especial, fazendo desenvolvimento na rede web. Aí em 2011 eu fiz um curso da caixa econômica. Na época que eu estava na caixa econômica eu fiz, eu percebi que eu tinha outra competência que eu tinha que desenvolver, se eu queria realmente poder trocar alguns projetos, que era gestão de pessoas. E aí eu fiz um curso superior de tecnologia, chama-se de gestão de pessoas. E aí a partir daí eu foquei mesmo no desenvolvimento, em trabalhar com desenvolvimento. Todos esses estudos que eu fiz, eles me prepararam e me deram em vazamento para eu conseguir ter realmente um diferencial no mercado de desenvolvimento. Então, eu desenvolvi ali a metade da administração, a parte física do que funciona no caso no mesmo. Mas, estima o gente quando fala que vai fazer conticot. Mas enfim, eu fiz administração, me deu uma noção do que é uma empresa, de criar uma empresa, de administrar. eu fiz contabilidade, que foi essencial na minha formação. Eu fiz a gestão de funcionamento também. Então, tudo isso foi mudando com mais capacidade. E na época que eu estava no banco, eu aprendi uma coisa que eu nunca achei que eu fosse prêmio no banco, que é venda consultiva. É você ouvir o cliente. Por quê? Na caixa, eu ficava normalmente no pré-atendimento. Assim que eu entrei, eu fiz uma prova interna para fazer um pré-atendimento e era um pouquinho mais. E era um trabalho tranquilo. E aí eu ficava no pré-atendimento, quando eu estava no pré-atendimento, a pessoa chegava e falava assim, a mim se acaba o pitch. E eu tinha que entender por que a pessoa estava lá a fazer qual eu fiz dela. Então, tinha que saber qual é o documento, pra fazer, pra saber qual é o que, pra achar. E FGTS, enfim. E isso tudo era muito rápido. Então, comecei a desenvolver formas de perguntar, fazer perguntas fechadas, fazer perguntas fechadas com essa experiência assim, no banco. E a partir desse momento, eu comecei a identificar como eu fui vazia pra descobrir o que a pessoa não quis pedir. Que é essencial pra participar de uma venda de uma situação também consultiva. E aí, tudo parece ser maravilhoso. Tudo pegado no banco. Tem alguns projetinhos também que estão parciais. Então, uma renda tranquila. Aí, tá minha esposa. A gente resolve ter o primeiro filho. Minha esposa engravida. E aí, quando ela tá perto de ter o primeiro, quatro, sete, seis, sete meses. Veio uma ordem da supertenção da caixa, corte de custos. E todos que tinham a função que eu tinha, vendiam a função. Então, meu salário líquido ali, que era três, quatro mil reais de líquido, né? Ia passar a possibilidade pra ver o que eu tinha agido. Assim, isso é uma queda de terço do salário mesmo. Eu não quero continuar a mesma coisa, porque os benefícios são os mesmos. Os benefícios são os mesmos, né? Ticket, essas coisas, tudo igual. Mas, paga de novo muito. Dois meses com o financeiro. E agora, como fazer? E ainda tava pagando a dívida lá na empresa de 2008, né? Porque eu terminou de pagar a dívida dela já em 2014, 2015. E aí, como fazer? Eu falei, pô, agora eu vou me meter a cara e vou pegar mais projetos. Aí, eu cheguei em casa, um bom dia. Eu falei, olha, vou pegar mais projetos agora. E lá, vamos começar a acatar cliente, cada cliente, consegui um cliente. Ele falou assim, olha, tem um projeto aqui, assim, assim, assado. O prazo... Vamos fazer lá o prazo... Ele falou, ah, você faz um tempo, não tem 30 dias. Ele tava, você ganhando oito mil reais. Eu falei, pô, oito mil reais em 30 dias, fechou, o que é que eu vou fazer? Peguei férias, né? Quando eu ganhei meu solo no mês seguinte, peguei férias e falei, agora eu vou pegar na minha cara. Meti a cara, peguei no projeto. Entreguei, tudo lindo, maravilhoso, tô muito feliz. Aí, eu dou um projeto, cinco mil reais. Eu falei, pô, cara, não dá mais pra ficar no ano. Porque eu não vou conseguir manter esse projeto. Aí, eu saí no ano, de demissão, eu falei, agora eu vou pegar e vou tocar, viver sozinho. Foi uma merda que eu fiz. E foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida também. Por quê? Eu fiquei, a gente ficou ali, os próximos outros quatro, cinco meses, vivendo basicamente, com o auxílio, a maternidade da minha esposa. Porque eu não consigo entregar o projeto, o cliente, quando eu consigo entregar o cliente, são padres. Eu não peguei outro projeto que eu já usava, com esse empolado. Eu fiquei assim, até fevereiro de 2014, um projeto que eu tinha pegado em outubro de 2014. Passei Natal, um novo, tudo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando chegou a minha empreendedora, que eu achei que ia receber o dinheiro, o cara me falou assim, não, vou te pagar. Projeto pronto, entregue, estado, servidor dele, totalmente pagado. E aí, quando chegou ali, eu falei, cara, agora eu não posso ficar vivendo de projeto. Então, vamos voltar lá pra base, compensar no que eu estou fazendo na minha vida, que eu não posso ficar vivendo de projeto, faço a certeza. E aí, eu falei uma coisa muito importante, chamada fluxo de caixa. O fluxo de caixa é, basicamente, uma questão montável, uma multabilidade, mas o fluxo de caixa é exatamente isso. Pra onde o dinheiro tem? Pra onde tem o dinheiro? Eu falei, cara, tem que ter um fluxo de caixa constante, tem que ter uma receita e corrente. E aí, eu falei, na moral, eu falei o seguinte, eu vou começar a pegar projetos pequenos, esses projetos pequenos, são rápidos de fazer, eu faço o projeto pequeno rápido, já recebo logo, e aí, depois, eu começo a fazer, ver se tem que precisar de mais alguma coisa, e fazer manutenção dos projetos, dessa forma possível, e mais consequente. Foi assim que, a partir de 2015, eu comecei a criar, realmente, a minha empresa, né? Porque aí, então, eu trabalhava com um estilo a nossa empresa. Reconheci a criar minha empresa, em 2015. Aí, eu estou responsável a dar certo. Em 2016, eu comecei um projeto de uma startup, que não funcionou, mas eu continuei mantendo os meus clientes antigos funcionando. E aí, em 2016, eu peguei um cliente grande, e aí, todos os clientes que eu pegava, eu pegava o cliente, fazia um projeto, e depois mantinha o cliente. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho clientes em 2014, 2013. Em relação a uma coisa de clientes, é tão bom, que eu tenho clientes, hoje em dia, que eu tenho sócios de vários projetos. Então, agora mesmo, eu estou trabalhando, eu estou conversando um projeto, que o cliente me chamou, no final do ano passado, mas eu estava recolando alguns projetos, e agora, a gente está começando um projeto junto com o cliente, que eu estou conversando sócio. E assim, já está tudo pronto. Você precisa fazer o aplicativo, e fazer a XPI. A parte comercial toda, já está pronto, é só vender. Ele já viu no mercado, já. Mas, e por que eu falei tudo isso? Porque, assim, eu passei por muitos problemas, no meu espelho. Então, eu não estou aqui como, ah, eu sou o dono da verdade, eu sou rico, e eu vou ensinar vocês a ficar rico como eu. Não, eu estou aqui para dizer assim, eu fiz um monte de merda, aprendi, consertei, agora eu vou fazer outras merdas, vou fazer as coisas que eu fiz, mas agora eu sei o que eu preciso para ser, para trabalhar como um freelancer, como é que ela foi formada, qual é a melhor formada, e quais são os erros que vocês têm que evitar. Porque eu já cometi esses erros. Então, recapitulando lá o que eu falei, apesar de reconhecer, como eu reconheço os meus privilégios que eu tive que eu puder errar, tive espaço para errar e acertar, eu quero que vocês também, se aproveitem desse privilégio que eu tive de errar, acertarem os meus erros, e façam as coisas baseadas nas experiências cultivas. E aí, eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre um PJ, um cara que é um PJ, um cara que é um autônomo, esse é um tônomo, um cara que faz rico, e o PTG, que faz rico, que faz a plaquinha, encanador, conserto pilha e tal, o cara que fala assim, ah, conserto site, faço site, faço computativo, conserto seu computador, terá um funcionário em 3 dias, qual é a diferença entre essas pessoas? O PJ, que é o PJ, que é o método de contratação na maioria das empresas, o autônomo, o que faz rico e o frio lá, assim, qual a diferença? No início daí, você pode pegar assim? Não, o veículo, ela é um negócio que não tem, eu não tenho garantia nenhuma, não tem contrato, não tem nada, a frase que ele morreu, acabou, a pessoa que é autônoma, ela tem registro, provavelmente deve ser um meia, alguma coisa assim, só que ela tem aquela renda que não é constante, tudo bem, o PJ normalmente, tem que falar, né, a contratação de empresas tem uma certa renda fixa, nesse caso, e ele já tem mais, é que se é um contratual, é que a gente seja diferente. É, fazemos isso, assim, o autônomo pra mim é o freelancer, tá? A gente gosta de falar freelancer em inglês, né, é autônomo, o freelancer é o programador freelancer, o programador freelancer é o autônomo, é o self-employed, o bico, o bico é justamente isso, o bico é o negócio que eu faço rapidinho, é o sobrinho, né, a gente pode controlar pejorativamente o sobrinho, ah, meu sobrinho faz, é o bico, entendeu? Se você tá fazendo com o sobrinho, tá fazendo com o bico, então é o bico que você tá fazendo. E o PJ, ele, na forma como ele está atualmente, o PJ, ele é um empregado sem direitos terroristas. Deixa eu só falar um porém, porque eu não falei nada disso. É, eu não, eu não quero entrar em alguns livros de valor aqui, de questões políticas, ou questões econômicas, ou questões econômicas, falar assim, ah, não, Ricardo, você vai falar no Twitter e você é comunista e tal. Cara, assim, eu não tenho mais minhas posições, políticas, que eu acredito, mas, o que eu vou falar aqui é, como as coisas acontecem hoje, não adianta eu falar assim, ah, não, o ideal seria que todos virassem a União Soviética. Porra, não é essa a realidade. A realidade é que a gente tem que pagar nossas contas. E também não é a realidade que eu falaria isso, tá? Só usei aqui um exemplo, churro, né? Patético. Mas, então, o PJ, ele é um profissional sem direitos terroristas. Não tem, ah, não, esse PJ é um profissional de todos. Eu esqueci de falar com vocês, no finalzinho da minha história, né? O que nós vamos falar é o seguinte. Chegou 2018, né? Então, tem 2016, 2017, 2018. Aí chega uma hora que eu falo assim, cara, tá funcionando bem, né? Os projetos já estão em andamento, os clientes que eu dou muita atenção, já, eu assisti pra mim sozinho, e agora eu preciso ganhar mais dinheiro. Ou eu contrato gente pra trabalhar comigo, e ganho mais dinheiro, né? Segura a gente maiores, e bota as pessoas pra trabalhar. Ou então, eu faço o seguinte, eu deixo as coisas rodando em automático aqui, e arrumo um emprego. Eu vou lá, não tem dor de cabeça, não me preocupo com o cliente, não se correr mais do cliente, arrumo um emprego lá, meu salário fixo todo mês, a minha renda agora já me montei, e aí o salário que for entrando, eu uso pra fazer mais investimento. Gente, é muito aplicador aí? Não. Se não, a gente precisa ficar, vai ficar com o cliente. Tá bom? A missão chegou outro ano. É, porque eu não tenho ideia aqui no cliente, então... É, aí... Aí eu falei, cara, o primeiro... Aí não, aí nessa época, o que aconteceu? Com massas mágicas, começaram a me chamar o liquidinho, eu nem mudei lá pra edição que tava procurando, mas começaram a me chamar o liquidinho, beleza. Fui lá olhar, o que tava me chamando. Eu passei com vários pessoas seletivas aqui, no final do ano, no exterior também, quase que eu fui pra fora, até comecei com o gosto disso, né, mas eu não fui por causa da família. Mas, aqui no final, acho que nós seletivos. E, assim, eu sei como é que tá o mercado. Tá? Eu não trabalhei numa empresa, é... Não vou entrar em detalhes do porquê eu não trabalhei, porque eu não quero terminar uma coisa assim, que seja considerada ruim a respeito de alguma empresa. mas eu sei como tá o mercado de trabalho aqui no Menal. Então, o PJ, aqui no Menal, tiveram empresas que tiveram vergonha de me... desfaçar texto e falar que o PJ tem a... 20% a mais do que o... pegado CLT, cara. se a empresa fala isso pra você, você vai te fazer vai embora, essa empresa tá mudando dinheiro de você. Porque ela tá usando essa... tirando os seus direitos trabalhistas pra economizar dinheiro. Entendeu? Ela não é sua amiguinha liberal, que tá dizendo assim, não, eu vou tirar o dinheiro de uma estatua, eu vou te dar pra você, pra você usar o que você quiser. Não, ela tem que não usar o dinheiro, tirando de você. Então, o PJ, hoje em dia, é isso. A maioria das empresas, elas não pagam pro PJ o que elas gastariam no CLT. E esse custo do CLT, pras empresas, já tá muito menor do que o mercado. Porque você fala assim pra mim, a empresa aqui paga, paga em real, paga em dólar. Então, não tem como competir com o mercado lá fora. Não é, mas a empresa aqui, ela recebe dólar. A empresa aqui, ela vende dólar. Ela não tá, não é porque ela tá recebendo em real. O mercado dela não é brasileiro, o mercado dela não é brasileiro, o mercado dela lá fora. Então, ela tá conversando com um jovem barra perto. Tá? Então, assim, repetindo, essa é a realidade. Então, eu não tô dizendo pra você que é ruim ser empregado, que não é, que você não deve ser empregado. Mas, que um empregado PJ, ele não é uma finança. Isso eu posso garantir pra você. Tá? E eu vou já explicar porquê. Alguém aqui já leu O Barril Pai Pobre? Eu não quero falar de autoajuda, mas, foi uma série deles que me conheceu muito a minha formação. Eu li lá no final do ensino médio, ficar lá que a gente tá assistindo o que faz essa vida. E aí, eu me perguntava pra você, o que você quer ser? Eu quero ser eu. Falar o pessoal. Alguém sabe o que é patrimônio negro? Vocês sabem o que é patrimônio negro? Não? Patrimônio negro de uma empresa, ou de uma pessoa, é quanto aquela empresa dá, e aquela pessoa vale, sinceramente. Então assim, se a empresa fecha as portas, lá vai cagar as dívidas dela, e o que sobra ali é patrimônio negro, que é algo que ela pode vender. Quanto de dinheiro ela pode transformar. Na pessoa, é mais ou menos a mesma coisa. Claro que se a pessoa morrer, não vai poder vender. Se a pessoa morrer, eu conto com dinheiro só. Vamos dizer assim. É o patrimônio líquido. Isso é, eu tava falando, neles que gostam, normalmente nos textos lindos. E aí, fala-se que não é patrimônio líquido. Fala-se assim, ah não, a fortuna, eu tenho mais de uns bilhões. A do Cristiano Ronaldo, 300 bilhões. Tá, isso é patrimônio líquido. Mas, o que é mais importante, não é o patrimônio líquido, mas é o fluxo de caixa. Pega um exemplo bem simples para entender isso. O país que tem o pior patrimônio líquido do mundo, vocês sabem qual que é? O pior patrimônio líquido do mundo. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Por quê? Porque ele tem o maior patrimônio líquido do mundo. Então assim, se fechar os Estados Unidos e vender os Estados Unidos, não sobra nada ninguém. Na verdade, cada telefone deve ter que pagar 14 mil dólares, uma matéria assim. Vamos dizer assim, que de repente fechasse os Estados Unidos e tivesse que vender. Né? Ao invés que cada vez que ele estava ganhando uma parte, ele teria que pagar uma parte. Então, os Estados Unidos tem um patrimônio líquido horrível. Mas eles tem um ótimo fluxo de caixa. Por que eles tem um ótimo fluxo de caixa? Porque eles rodam a dívida e vendem dívidas, as pessoas com os dívidos deles, e aí vai entrando dinheiro. Então, se fosse uma empresa, vamos dizer assim, eles estão devendo um bilhão, mas todo mês entra 10 mil reais no banco deles. Entendeu? Quer dizer, entra não, sobra, eles entram 100 mil, eles pagam 90 de juros desse 1 bilhão de dívida, e sobra 10 mil reais por mês. É isso que importa, é o fluxo de caixa. E é isso que faz toda a diferença na vida financeira de uma pessoa, com o fluxo de caixa. Não interessa se você está devendo 10, 20, 50, 100 mil no banco. Se no final do mês sobra só mil reais na sua conta, esse fluxo de caixa é mil reais. Se você está devendo 10 reais por conta, você não está devendo nada no banco, mas sobra no final do mês 10 reais na sua conta, você está pior que essa pessoa pode devendo um bilhão no banco. Porque o que importa é quanto sobra na sua mão no final do mês. E isso é fluxo de caixa. Então, a grande virada para mim financeiramente foi lá em 2008, quando eu fali com a minha primeira empresa, e eu pensei que hoje eu errei. Apesar de eu ter um patrimônio grande na empresa, porque eu tinha muitos contratos, tinha muitos recebíveis, e o fluxo de caixa estava errado. Então, tinha 4, 5 meses que o fluxo de caixa era negativo. Nesses 4, 5 meses eu não consegui pagar as contas. O que aconteceu? Eu não consegui pagar as contas, não consegui entregar os contratos, não consegui entregar os contratos. Para o jantar dinheiro. Para o jantar dinheiro, eu não consegui deixar os contratos e a empresa tive que fechar. porque eu tinha dinheiro para devolver, porque ele já tinha que pagar bem. Então, você fica nesse problema. Então, o fluxo de caixa é o mais importante. E o Pairro Pai Pobre, o Rob Strasseman Pairro Pai Pobre, ele falou muito sobre isso, porque tem muita questão de todo mundo falar dívida, quita suas dívidas, pague suas dívidas. O mais importante é que a sua dívida seja para você investir, e não para você consumir. Essa é a ideia da questão do fluxo de caixa. Mas eu vou para o fluxo de caixa mais lá na frente. E aqui tem esse quadrante, que é chamado quadrante do fluxo de caixa, que é do livro Pairro Pai Pobre. E por que eu falei que o PJ é um empregado que não tem direito ao trabalhista? Porque esse quadrante do fluxo de caixa quer dizer o seguinte, existem quatro formas de você ter fluxo de caixa. Ou você tem um emprego, ou você cria o seu emprego, ou você usa outras pessoas para fazer esse fluxo de caixa entrar, ou você usa o seu dinheiro para fazer esse fluxo de caixa entrar. Então, são os quatro padrantes. Primeiro é o empregado. O empregado, ele vende as horas dele. É assim que funciona no empregado. Então, como é que você tem que fazer para ganhar muito dinheiro para o empregado? Você tem que vender sua hora muito caro. E você está limitado àquela quantidade de horas que você tem. Você não pode vender mais horas que você tem. Por exemplo, eu não posso trabalhar mais do que 400. Eu posso chegar para uma empregadora e falar assim, olha, agora eu vou trabalhar 400 horas de um mês, dá o seu salário. Não tem como você fazer isso. Porque você não vai poder passar o dia inteiro na empresa e só ir para casa dormir e voltar. E vir até que se fizesse isso, provavelmente não iria tomar seu salário. Mas enfim. Então, eu tenho um padrante do empregado. Esse daqui é o padrante do criar arquivente a hora dele. Então, quando o PJ faz lá um contrato, que ele vai trabalhar 40 horas por semana, ele está fazendo um contrato de empregado. Por quê? Ele está vendendo as horas dele. Ele está pegando lá o emprego que a empresa tem, que a empresa tem um emprego lá dentro do sistema dela. E aí, esse emprego dentro do sistema dela tem uma definição. Que a pessoa tem que trabalhar todas as horas para produzir tanto de produto para poder ser vendido pelo voluntário. Isso é um sistema da empresa. Não está errado. Se a empresa existe para dar luta, a empresa não existe para criar emprego. Então, vamos tirar essa ideia de que a empresa existe para criar emprego. A empresa existe para dar luta. A empresa é a consequência dela precisar de trabalho para dar luta. Então, quando a empresa está errada, a empresa está certa, oferece um emprego. E aí, o empregado trabalha essa quantidade de horas. Aí, você não pode aumentar a sua quantidade de horas. Você só pode aumentar o valor da sua hora. E nem sempre isso é possível por causa das questões do mercado. A diferença do empregado para o autônomo, é que o autônomo cria o emprego dele. Então, ele determina quantas horas ele vai trabalhar e qual o valor. Então, se aqui o autônomo pode dizer assim, olha, o meu valor para entregar esse produto é X. Não importa quantas horas ele vai trabalhar. Porque eu vou definir isso. Então, esse é o diferencial entre o autônomo e o empregado. Então, aquele empregado PJ, ele não é freelancer. Por mais que o cara fale assim, ah, não, você é o nosso freelancer. Não, você é um empregado pelo sistema da empresa. E é importante entender isso, para você entender que, se você ficar dez anos como empregado naquela empresa, empregado no PJ, você não vai ter nada além do que um emprego. Se a empresa cancela seu contrato, o máximo que você vai poder fazer é ir em outra empresa e falar, olha, eu trabalhei dez anos naquela empresa ali como PJ. Você não tem uma carteira de clientes. Você não tem como alavancar o seu produto que você criou. Você não tem nada. Já o autônomo, você já tem isso. O freelancer autônomo, você já tem isso. Como freelancer, você pode, se você perder um cliente, você pode arrumar outro cliente. E você pode arrumar mais de um cliente. Porque, de novo, não depende, você não está fechando suas ordens. Você está dependendo do seu produto. Então, no meu exemplo, por exemplo, comigo. Eu não preciso... Eu tenho um cliente que eu faço comunicação de sites, o mais básico, uma comunicação de sites lá de WordPress. Eu não preciso ficar trabalhando somente com cliente. Eu posso pegar outros clientes. E hoje em dia, as pessoas não estão interessadas, a maioria das pessoas e as empresas sérias, elas não estão interessadas em quantas horas você está trabalhando. Elas estão interessadas no que você entrega. Você vai ter isso. Você vai encontrar gente que está interessada no que você entrega. Muito mais pessoas ou pequenas empresas do que grandes empresas. Porque grandes empresas têm um outro tipo de sistema, uma outra mecânica. Mas empresas pequenas, startups, empresas familiares, você tem um familiar pequeno, pequenas empresas, pequenos empreendedores. Essas pessoas não vão interessar se elas estão trabalhando 8, 16, ou 24 horas por dia que eu coloco delas. Porque elas querem saber. Está funcionando. Você está me entregando do que você prometeu, do prazo que você me prometeu, do que você me prometeu, beleza. Para mim, está perfeito. Eu posso falar disso com toda propriedade hoje, porque hoje eu não tenho problema nenhum com quantidades de horas com o cliente. Eu não tenho problema nenhum com o cliente que me ia correndo o saco perguntando quando é que vai ficar pronto. Por que? Eu já tenho... Esse correndo o saco repeta do presidente. Vocês me perguntam, isso eu tenho a vida com isso! O presidente não é uma escola. Vocês procuram, o presidente não é uma escola. o presidente Bolsonaro e quem me exame. Eu vejo a infinizão da vida por causa disso, por causa do que há, você não está trabalhando com o projeto. Coisa que você tem, como você tem com as suas horas. Mas o que você tem com as suas horas. Eu, ontem de manhã, eu acordei, ia trabalhar de manhã, estava no sol, cheira assado, uma noite engraçada. Eu olhei para o meu filho e falei, que ele não vai para piscina. O seu dia não piscina foi eu. Aí ele veio para a escola, saí da escola cheia, saí da escola cheia em casa, fui trabalhar. Trabalhei três, quatro horas, depois fui dar aula de noite, cheguei em casa de noite, já estamos dormindo, fui lá, trabalhei mais três, duas, três horas e pronto. Eu faço um horário. E é sobre isso, você ser financeiro, é sobre liberdade. É sobre você ter segurança também. A gente tem que ser, aliás, emprego é segurança. Eu me sinto muito mais seguro hoje, do que um emprego que eu não sabia se no mês seguinte eu vou mudar meu salário, ou se eu vou demitir. Hoje em dia eu sinto mais seguro. Por quê? Porque eu sei como consigo um cliente. Se eu perder todos os meus clientes hoje, eu sei como recuperar outros clientes amanhã. O que aconteceu no final do ano passado, no outubro? No outubro, eu tinha quatro clientes esperando, os quatro, que o salário vai comprar. Choro, ranger de dentes, arrancar a cabeça, arrancar um despeito ali pela rota. Calma. Agora, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu acalmei e fiz, porque eu peguei tudo. Por quê? Porque eu já sabia, eu já tinha um processo. A gente vai falar um pouco mais sobre depois. E aqui tem um lado, onde a gente realmente fica rico, né? Que é o lado do dono da empresa. E aí, o dono da empresa, ele tem um sistema que trabalha para ele. O dono da empresa, gente, eu não estou falando, o dono do pequeno negócio, tem que ficar no negócio dele de oito à noite não, tá? Esse cara é autônomo, ele tem um emprego para ele. Ele criou um emprego para ele. Ele não criou uma empresa. Uma empresa, um dono de empresa, ele pode sair, viajar ao mundo seis anos, e o dinheiro não está entrando. Porque tem um sistema que funciona para ele. E ele tem pessoas que trabalham com esse sistema para ele. E você só consegue chegar aqui se você sair daqui e passar por aqui. Porque a mentalidade de empregado você não consegue chegar ao dono de empresa. A mentalidade de empregado você chega ao dono do máximo. Foi o exemplo por dele. Eu vi isso na minha família. Meu pai, que trabalha no Brasil, saiu no programa de deputação voluntária, cheio de dinheiro, falou, agora vou ter a dono de empresa. Investiu o dinheiro dele todo nos negócios, perdeu tudo. E isso é muito comum de acontecer. Muito comum. E aí depois que ele perdeu tudo, ele passou a trabalhar vinte e quatro horas para tentar recuperar o que conseguiu. Porque ele ainda estava com essa mentalidade de empregado. Foi querendo virar dono de empresa com mentalidade de empregado. Não deu certo. Você tem que criar um sistema para esse sistema trabalhar para você. E foi aquela dúvida que eu não tive no início do ano passado. Ou eu guardava para as pessoas para trabalhar comigo criar um sistema, ou então eu virava empregado. Voltava para o empregado, deixava o dinheiro entrando aqui e ia pegar o dinheiro aqui para virar investidor. Que é a outra fonte de ganhar dinheiro. Investidor é o cara que pega o dinheiro, aplica e investe em uma empresa e recebe rendimento. Ah, mas eu tenho lá ações no Itaú. Não. Você não é um investidor. Investidor é o cara que compra a ação antes da RTO. Esse é o investidor. É o cara que faz o investimento do anjo. Esse é o investidor. Você pode ter investimentos, mas o cara que pica o investimento pode ser investimento imobiliário também. Um exemplo de empresa, pode ser investimento imobiliário. Esse é que o dinheiro trabalha para ele. Ele não precisa trabalhar, porque o dinheiro trabalha para ele. Tá? Então você pode ter investimentos, mas onde vai entrar uma parte da sua renda vai determinar onde você é. E aqui é que a gente está com o Programador Finance. Nós somos autônomos. Então foi o que eu falei com vocês. Eu não criei as regras, mas eu aprendi a trabalhar com elas. E eu aprendi duas coisas importantíssimas. Que é usar o dinheiro de outras pessoas e usar o tempo de outras pessoas. É assim que as pessoas ganham dinheiro. É assim que realmente se ganha dinheiro. Né? E como é que a gente pode, como Programador, usar o dinheiro de outras pessoas e o tempo de outras pessoas sem explorar elas. E isso eu acho que é convidável na Conselho Programador. Com muitas outras coisas. Mas a gente consegue, por exemplo, eu hoje, eu uso o dinheiro do Google, o tempo dos programadores do Google para ganhar dinheiro. E quando eu estou lá no PC do meu filho, o tempo do programador do Google está ganhando para mim. Por quê? Porque o maior dos projetos que eu faço hoje no dia de desenvolvimento imóvel é com o Flutter. Os caras que estão quando eu estou lá no PC eles estão melhorando o Flutter para eu depois poder chegar e escrever ver se o que tem esse código vai escrever esse aí. E é legal isso porque mudou um pouco a lógica. Porque antes, quando se falava de dinheiro de outras pessoas em termos de outras pessoas, você estava explorando as pessoas. Você está ali no... Eu vou voltar aqui aos termos, o mais valível, o tempo da outra pessoa, o dinheiro dela que ela deveria ter ganho para ganhar mais dinheiro. E na verdade, isso daqui, a gente utiliza o tempo todo como Programador. Toda vez que a gente usa o projeto de conversão a gente está usando o dinheiro de outras pessoas e o tempo de outras pessoas. Outra forma de usar isso daqui foi como eu aprendi muito do que eu aprendi. Muitas pessoas que eu aprendi, eu aprendi sendo papo para aprender. Ao invés de aprender para depois vender. Como é que eu fazia? Eu já tinha cliente, alguns já confiaram em mim e o cliente falava assim, ah, cara, sabe de alguém que faz o aplicativo? Isso eu volto lá em 2013. Não sei, mas eu posso aprender. Eu descobri metade do que eu no projeto do Guarani, normalmente. Vou demorar mais um pouquinho, porque eu estou aprendendo. Mas eu vou te entregar no caso. E foi assim que eu aprendi a desenvolver aplicativos do Android e iOS. Eu nem tinha Mac. Quando eu fiz o primeiro aplicativo com iOS, eu nem tinha Mac. Pegava Mac de um arquivo encrestado para ficar programando. E aí depois eu descobri. E aí teve que fazer hacktosh, enfim. Mas foi virando. E isso, como eu falei, isso é um privilégio. Porque assim, em mim todo mundo tem um amigo que tem Mac. Mas hoje em dia eu posso ouvir vocês. Você pode entrar lá no Mac in Cloud. Botar lá, vinte dólares, tirar seis reais, né? No mês. E você usa o Mac em moto. Muito melhor do que se comprar um Mac. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Como é que eu posso fazer mais e menos dinheiro? Como é que eu posso... Ah, eu preciso voltar na questão do... Eu não sabia, né? Eu não tava fazendo isso. E aí eu tinha que fazer uma porcaria. Eu não tinha um... Quem já foi namorado de tudo sabe. Você precisa no mínimo de outro jeito de memória para aquele troço rodar. E isso em 2012. Hoje em dia você precisa de 16 dias, pelo menos, para ele rodar tranquilo. Aí o que eu fiz? Na época eu... Eu subia uma máquina... Eu escrevia o código local, né? Deixava ele rodando uma hora até compilar. Compilar. Beleza. Aí depois eu descobri o que é o seguinte. Eu vou escrever o código local. Eu vou subir uma venda na Amazon. Mas no fritário era linda. Jogo para compilar lá. Vai compilar rapidinho. Depois eu só pego o APK e vou testando. E foi assim que eu fiz meus problemas do cachete. Então existem formas para você fazer sem gastar dinheiro. Você não precisa comprar um último novo, última geração para poder começar. Você pode começar dessas formas mais simples. Mas tem que tudo pensar o que? Proferenar no início. Sem querer suar com os meus chameis já suando. Você tem que saber da caixa. Você tem que pensar diferente. Por que? É o que a gente está acostumado normalmente. A gente chega para trabalhar na empresa, gente. Não é aquilo não, gente. O que eu vejo normalmente a pessoa falar. Chega para trabalhar na empresa. A empresa chega lá com um setup que mandou para você. Para fazer uma coisa linda. Ou então o cara vai te dar um Macbook. Ou um ideal novinho na mão para você levar para casa para você trabalhar. Entendeu? E essa não é a realidade do cara que está trabalhando com conta própria. Não é de quem está começando. Por mais que você tenha esse... Você pode ter uma empresa que tem essa possibilidade. Mas você não vai conseguir de cara começar a fazer isso com conta própria. E aí uma frase que eu gosto muito é do Mr. Granson. Acabei de falar disso. Se alguém tiver uma oportunidade maravilhosa. E você não souber como fazer isso. Como fazer. Você aceita a oportunidade e depois aprende como fazer. Eu fiz isso muito e falo. Cara, dá certo. Você só tem necessidade do cliente. Você não vai virar alguém e falar assim. Eu sou especialista. Nossa, não. Por que? Foguera espacial eu já fiz 5. Só na sala louça em 3. Cara, não. Eu nunca fiz. Mas eu vou aprender e já está no retorno. E isso, eu fiz muito isso. E o que eu faço muito também é o fake to make. Finge a terceira. Se você não erra... Cara, você já deve ter um metade com aquela blaseira, né? Vista-se com a roupa do carro que você quer ter. Eu fiz isso em alguma empresa que você trabalhava. Não acho que a pessoa fala. Não. A gente não tem código de vestimenta, né? Mas tem que se vestir no carro que você quer ter. Aí você vai lá para o social. Você quer ser dono da empresa, etc. Social. Ah, um fake to make, mas não existe. Você não precisa saber tudo. Mas você tem que se comportar com confiança e com certeza de que você, apesar de não saber, você vai conseguir. E isso é... Eu entendo que isso é muito pessoal, assim. E como eu te falando isso, isso não é uma coisa que consumiu ganho. Pode não ser desconfortável com isso, mas isso fez toda a diferença para mim. Se não, até hoje eu estava fazendo site em MDML5, CSS3. Até hoje. E hoje eu tenho o IPR, um projeto que eu nunca imaginei, que os caras não se querem olhar para o meu código. Entendeu? Eu nunca mando IPR e falo assim, pô, eu quero olhar para o meu código e vai se tomar uma gacalhada. E pelo contrário, os caras olharem para o meu código e vai se tomar uma gacalhada e falam, se eu vou aqui, 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 conserto, eu consertei e melhorei. Então, você tem que perder a carga, tem que se arriscar. É necessário fazer isso. Você pode ser desconfortável, mas isso vai fazer toda a diferença na sua carreira como programa de finanças. Aham, alguém quer falar alguma coisa? Falando, falando, falando aí. Eu estou correndo um pouquinho, gente, porque é muito conteúdo. Eu até comentei com o Juro, né? Falei, pô, de repente vai precisar de dois pontos, mas... É, na verdade, ele vai dar bosta hoje. Tem três meses para testar. Voltar e recovar. Não, você já sabe, na próxima etapa vai ser o etapa de dança. Só que aí a gente vai dar o programa hoje para ano que vem. Para ano que vem. Então, vamos lá. Falei, 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 contei minha história triste, mas... Deixa eu ver como é que é o tempo, tá bom? Como é que a gente começa? Então, vamos lá. De novo, estou falando da minha experiência, que funcionou para mim. Então, vocês pegam aí o que vocês estão fazendo, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, ver se concorda ou não concorda. E a gente pode até discutir aqui e falar, ó, já tentei isso, não deu certo. E de repente, vocês querem tentar alguma coisa que eu já tentei e não deu certo. Ou já vi alguém tentar e não deu certo. A gente vai ter depois um acessamento dos erros mais comuns. Vocês vão ver aqui. Foi bastante. Foi uma coisa assim que eu fui escrevendo, assim, tudo que eu já fiz errado. Aí eu fui escrevendo bastante coisa. Foi falar. Como é que a gente começa então com o programa de segurança? Primeiro, você tem que ter uma rotina de trabalho. Eu dei um exemplo aqui que eu trabalho de manhã, trabalho de noite, trabalho de outro lugar. Mas isso sou eu. Eu hoje. Eu em 2015 eu não podia fazer isso. Eu fiz e me ferrei. Porque você tem que ter uma rotina de trabalho. Você tem que ter um momento que você para para trabalhar. Hoje eu consigo fazer isso. Hoje eu já tenho a capacidade de mudar a chave. Me fechar no quarto lá. Sentar na frente do computador. A hora que eu fui, eu comecei a trabalhar. Ou sentar na cafeteria no meio da cidade ali. Comecei a trabalhar. Ficar em 2, 3 horas trabalhando como se eu estivesse no escritório. Mas a gente precisa construir hábitos. Eu aprendi isso. A gente precisa de hábitos. E aí o hábito, a gente precisa de disciplina para criar hábitos. E o hábito termina-se como uma coisa interna sua. Então você precisa ter uma rotina de trabalho. Se você vai começar a trabalhar em tempo parcial. Por exemplo, você tem seu emprego. E você vai trabalhar todo dia de noite. Ou vai trabalhar, ou vai ser uma confinância. Separe um horário de começo. E pelo amor de Deus, um horário de término. Não cometam medo de não ter um horário de término. E se obriguem a parar naquele horário. Eu estou falando isso porque é uma questão de saúde e uma questão de produtividade. Eu não me arrependo muito das noites e noites e noites que eu dormi. Que eu não dormi. Achando que eu estava me abafando. Olha para o meu seu programador. Olha que maravilha. Olha para a minha garrafa TNT de café esvaziando. Legal. E não, cara. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso é tempo de vida que você não vai ter de volta. E a sua produtividade vai caindo. Isso já é por estudo. Tem estudos e estudos e estudos que faltam. Depois de terminar a quantidade de horas trabalhando. É coisa. Mas o objetivo de vários estudos de programação. É uma boa coisa que você tem muito tempo trabalhando naquilo. Mas já terminado o dia de hoje. O seu cérebro para de funcionar com a eficiência de antes. Por isso que existe carga horária de trabalho. Por isso que existe intervalo de trabalho. Por que? Porque você perde a eficiência. Então. A gente precisa ter essa disciplina. De hora de começar e hora de terminar. Só certo. Até para trabalho remoto aqui. Por exemplo. Quando eu trabalhei remoto. Eu tenho essa rotina. Tinha larga para começar. Larga para parar. Larga para almoçar. Larga tudo. Sim. Porque quando eu comecei. Chegava a trabalhar 12 horas. Não adianta ter que porra ninguém ruim. Trabalhei de graça e não entregui. E você aceita um metro depois. Ele aceita um metro. Exatamente. Eu falo assim. Puta que pariu. Caraca. Eu não consigo fazer a almoçada. No dia seguinte de manhã. Você levantando. Você olha. Cacete. Exatamente. Porque o senhor está cansado. Porque você não vai mais. Então. Tem que ter essa rotina. Se alimentar bem. Beber água. É. Eu tenho um problema. Muito. O olho ficar coçando. Ficar vermelho. Ficar na frente da tela. Eu ainda hoje. Fico às vezes 12, 14 horas. No vestido do computador. Mas. Eu não estou 12, 14 horas trabalhando. Eu estou à lintura. Estes detalhes trabalhando. O resto eu estou pesquisando. Estou vendo coisas. Estou vendo. Porta de chuva. Estou. Fazendo outras coisas. Mas eu digo isso. Mas se você não vai ficar para trabalho. Tenha essa rotina. Entendeu? Uma das coisas mais difíceis para mim. Foi adotar essa rotina. E. E. Pra mim. Que. 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 Uma hora que você perde. É. Uma eternidade. É. Eu. Eu. Hoje. Prezo muito pelo tempo que eu passo como filho. E. Ainda. Passou o tempo. Gostaria de passar mais tempo com ele. Porque. Eu tenho esse progresso. O trabalho. Tem. É. Está fora. Mas. Cuidado com isso. Cuidado. Então. Pega um baralho de mão para dormir. Torna. Eu. Já. 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 Estava muito cansado. Ficando eu. Dirigindo. Aí. Não tinha tudo direito. Já. 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 mas deixe que seja aquele momento que você esteja no seu local de trabalho. Então, sentou no sofá da sala, coloquei um pouco de bala, está trabalhando. E todo mundo da casa tem que saber disso. Todo mundo que estiver em casa tem que saber disso. Se não der para fazer isso em casa, o Blumenau tem um monte de cafeteria que você pode sentar e, mesmo sem consumir nada, ficar lá trabalhando. Aqui em frente tem o Café da Fábrica, tem ali o Oficina, a galera precisa ali expressa. Lá no Shopping agora tem o Avanti, o Coroto, não sei até quando vai ficar aquele Coroto lá, mas eu já trabalhei muito lá. Inclusive, no verão, assim, nesse calorão estava no shopping o dia inteiro, no ar-condicionado, tranquilo. Na época da mudança, que tinha visto instalado, condicionado, vitiado na casa, eu estava trabalhando. Tem dentro, eu não sei, eu tenho o Rex ali no centro também. Eu nunca trabalhei ali, mas também tenho outro lugar para trabalhar. Então, tem muitos lugares que você pode trabalhar. Até no terminal de ônibus, se você quiser, você pode trabalhar. A internet nos terminais de ônibus. Então, se você quiser sentar no terminal de ônibus e trabalhar lá, trabalha, entendeu? Só tomando cuidado com esse índio, porque é na rede aberta. Em todos estes casos, tá? Em todos os casos da rede aberta, então, tem toda a questão de segurança. Verificar as características de PSP. Aí, você tem que ter que ter beleza. Você já tem o seu local de trabalho. Você já tem a sua rotina de trabalho. Você já sentou lá, já acordou de manhã, escovou o dente, tomou café. Passou com o cachorro, agora vai trabalhar. Você voltou para trabalhar. Já vai para quem? E aí, entra a parte de você e cliente. E isso foi assim, o mais fácil e o mais difícil para mim. Foi porque, quando eu trabalhava só no site WordPress, eu comecei a contratar pessoas. Como eu trabalho no banco, né? Comecei a contratar pessoas para fazer design. O design, assim, é... Um designer de mensagens, que eu sou uma porcaria para desenhar. E fazia o academia de CSS e o website, né? Então, eu comecei a usar o Filosofia.com para me contratar. E aí, eu entendi a dinâmica ali e comecei a ver muito projeto. Ah, eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. E era uma coisa simples. A gente vai atrapalhar 500 dólares para fazer uma coisa que eu vou fazer em meia hora. Então, eu falei, pô, eu vou começar a me candidatar para fazer esse trabalho. E foi assim que eu comecei a pegar cliente. Mas tem um problema. Você está ali competindo com o mundo inteiro. No Filosofia.com, por exemplo. Literalmente, o mundo inteiro. Você vai viajar em tipos de países que você não pode falar. Você vai viajar dos principais países, mas... Outro dia, eu aprendi bandeiras que você nunca viu na vida. É consideração na verdade das pessoas. Então, é no mundo inteiro. E tem gente muito boa no mundo inteiro. Então, eu como contratador, como contratante, quando eu ia contratar. O que eu fazia? Recebia lá 200 propostas. Eu classificava já pela classificação geral do site. Então, eu já pegava alguns mais reclassificados. E dentro desses mais reclassificados, eu já ia pelas propostas. As propostas que eram automáticas, eu já descartava. Porque tem muito bot, né? Ele é uma das propostas. E tem muito cara que não entende nada. Ele não sabe nada do seu projeto. Ele é pago para ficar copiando e rolando a mesma proposta para todos os projetos. Uma hora, a empresa vai lá, pega algum aí. Quando a empresa pega, ele passa uma pessoa especializada para contratar. E aí, eu falei, cara, tem que ter que diferenciar dessas pessoas. E aí, foi aí que eu peguei a empresa consultiva. E falei, eu vou começar a fazer uma empresa consultiva para cada um dos projetos. Toma tempo? Pô, no início, eu tava muito tempo. Assim, eu ficava 3, 4 horas só fazendo proposta de projeto. Foi assim, por algumas semanas que eu fiz isso. E aí, eu percebia que eu conversava com as pessoas. Quando a pessoa via que eu tava fazendo realmente uma proposta, ele não era mais um governo colando. Eu tinha, queria o que ele precisava. Tinha feito perguntas pertinentes em relação ao que ele queria. E aí, eles começavam a me questionar, né? Aí, pedia portfólio, pedia história. Aí, é... E eu percebia que muitos não contratavam porque ficavam inseguros. E no início, vai acontecer isso. Os clientes não vão te contratar porque você não tem educação. A gente não os conhece, então você vai ficar seguro, não segura. E eu falei no Filosofia.com, a gente tem várias plataformas que você pode pegar projetos. Algumas vão ser mais específicas pra um tipo de programador, outras mais específicas pra outros. Por exemplo, não adiantou falar com um cara que é de servidor, pra ele ir clorcando. Ele não vai nunca trabalhar. Entendeu? Você vai ter que ir pra outras plataformas mais específicas de trabalho. Já pra quem trabalhar com site, pra quem trabalha com uma coisa mais alto nível, Nessa plataforma, os órgãos, os órgãos, os órgãos, os órgãos, você vai ter trabalho um atrás do outro. Quer dizer, vai ter muita coisa pra fazer. E aí, foi aí que eu peguei a minha segunda... a minha segunda... a minha segunda ideia foi a seguinte. Já que o cara tá preocupado com eu assumir risco, eu assumir risco por aí, ó. Então, o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, no caso do firmão, assim, né? No órgão, eu também trabalho assim. Bom, a maioria dos vídeos desse site fala assim. Você deposita o valor. O valor fica lá no scroll, naquela arbitragem lá. E aí, quando ele estiver satisfeito, ele lhe dá um valor pra você. Dessa forma, você tem a garantia que o dinheiro tá lá. O cara realmente vai pagar. E ele tem a garantia de que você vai fazer o projeto que você vai receber quando estiver pronto. E, normalmente, o que os programadores fazem? O que as empresas fazem? Elas fazem um projeto, separam etapas e vão recebendo por etapas. O que eu passei a fazer? Eu falei, eu não quero receber por etapas. Vou fazer o projeto todo e eu recebo no final. Você usa o valor todo e eu recebo no final. Foi assim que eu comecei a pegar mais projetos. Mas, dessa forma, nós assumimos o risco. Qual era o risco? O risco do, naquele meio tempo, o cliente desistir. E aí, se ele desistir, o máximo que eu podia fazer era brigar lá, para poder pedir ele dar um percentual. Mas, aí, se acontecer...